Olá, boa noite. Para abrir o Brasil em dia de hoje, nós vamos até Belém, no Pará, onde está a nossa repórter Luana Karen. Ela acompanhou o encontro entre o presidente Lula e Emmanuel Macron, presidente da França. Os dois anunciaram investimentos de 1 bilhão de euros no desenvolvimento da bioeconomia da Amazônia e da Guiana. Luana, boa noite. Conta pra gente essa história. Olá, Carol. Boa noite pra você, boa noite pra todos que nos acompanham aqui no canal GOV. Pois é, em declaração conjunta, os presidentes Lula e Macron anunciaram um grande investimento em bioeconomia para a Amazônia brasileira e a Guiana francesa. A Guiana, que faz fronteira com o Brasil, é um território ultramarino francês. A ideia é reunir 1 bilhão de euros em investimentos públicos e privados nos próximos 4 anos. Os recursos serão direcionados principalmente para a conservação e o manejo sustentável da floresta, o investimento em tecnologias que aproveitem os conhecimentos dos povos tradicionais e a aplicação, Carol, em cursos de capacitação, criação de empregos e pesquisa necessária para o desenvolvimento de indústrias sustentáveis. Ainda nessa declaração conjunta, Lula e Macron reiteraram os compromissos assumidos no Protocolo de Paris em limitar o aquecimento do planeta Terra a 1,5 graus Celsius referentes aos níveis pré-industriais. Os dois presidentes chegaram a Belém no meio da tarde de hoje e tiveram uma reunião reservada. Em seguida, eles seguiram de barco para a ilha do Kombu, que ficou numa viagem de cerca de uma hora até aqui de Belém. Nessa ilha, Lula e Macron se reuniram com lideranças indígenas para discutir o bioma amazônico. Eles também visitaram uma fábrica de chocolates que produz um chocolate 100% orgânico em harmonia com a floresta amazônica. O último compromisso de Lula e Macron na ilha do Kombu foi uma cerimônia de homenagem ao mundialmente reconhecido líder Raoni, que recebeu aí do governo francês a maior condecoração que se pode ter daquele governo. A Ordem de Legião da Honra foi estabelecida em 1802 por Napoleão Bonaparte. Durante o seu discurso de entrega da condecoração, o presidente francês Emmanuel Macron lembrou da trajetória de Raoni na defesa pelos povos indígenas. Por sua obra e o seu combate incessante e incansável, pelo combate dos direitos do seu povo por toda a Amazônia e todos os povos autóctones, No seu discurso, o cacique Raoni se mostrou preocupado com o aquecimento global e pediu ao presidente Lula a demarcação de terras indígenas. Também tomou a palavra a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que elogiou a vinda de Emmanuel Macron ao Brasil e disse que ela deve servir de exemplo aos demais líderes mundiais para que eles conheçam a Amazônia e como vivem as pessoas na floresta. A Amazônia é esse lugar que precisa ser olhado, ser visto, ser protegido pelo mundo inteiro. E é por isso que é importante a sua vinda aqui. Para ser um exemplo, para que outros presidentes também possam assumir essa responsabilidade na proteção da Amazônia e dos povos. No seu discurso, o presidente Lula disse que o Brasil é um país em construção, que há ainda muita luta por terra, mas que é prioridade do governo a demarcação de terras indígenas e quilombolas e a distribuição de terra para as pessoas que vivem no campo. O nosso governo já é o governo que mais remarcou terra indígena e é o governo que vai continuar remarcando terra indígena e vai continuar remarcando parques de reservas florestais para que a gente evite o desmate. Neste momento, Lula e Macron estão fazendo a viagem de volta a Belém, da ilha do Combo a Belém, e ainda hoje eles embarcam para o Rio de Janeiro. Amanhã de manhã, os presidentes vão para Itajaí, na Costa Verde Fluminense, participar do lançamento do terceiro submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que é também uma parceria com o governo francês, firmada ainda em 2008, no segundo mandato do presidente Lula. Carol, eu volto com você. Ok, Lu, obrigada pelas informações e bom trabalho aí para você.